Terribilis Dea, de Pedro Luiz, quando ela apareceu no escuro do horizonte, o cabelo revolto, a palidez na fronte, aos ventos sacudindo o rubro pavilhão, resplandente de sol, de sangue fumegante, o raio iluminou a terra, nesse instante, frenética e viril, ergueu-se uma nação. Quem era? De onde vinha aquela grande imagem, que turbara do céu a límpida miragem e de luto cobrira a senda do porvir? De que abismo saiu? Do túmulo? Do inferno? Pode o anjo do mal desafiar o eterno? Da fria sepultura o espectro ressurgir? Deixai que se levante, a grande divindade, seu templo é a terra e o mar, seu culto a mortandade, enche-lhe o peito largo, o sopro das paixões, é a mulher fantasma, uma visão do Dante, dos campos da batalha, a horde da bacante, que mergulha no sangue e ri das maldições. A deusa do sepulcro, a pálida rainha, a morte é a vida, impávida caminha, ora grande, ora vil, nas trevas ou na luz. A corte que a rodeia é lúgrib e coorte, tem gala e traja luto, é o secto da morte, a miséria que chora, a glória que seduz. Desde que o mal nasceu, nasceu aquele espectro, de raios coroou-se, ao peso de seu cetro, a terra tem arfado em transes infernais. Do mundo as gerações têm visto em toda idade, sinistra aparecer aquela divindade, celebrando no sangue as grandes saturnais. No seu olhar de fogo há raios de loucura, tem cantos de prazer, tem risos de amargura, muda sempre de céu, de rumo, de farol. Aqui, pede ao direito a voz forte e serena, ali ruge feroz, feroz como uma hiena, assassina na treva ou mata a luz do sol. Levanta o gládio nu em nome da verdade, acorda em fúria acesa a voz da liberdade, e no punho viril derrete-se o grião, como é bela, depois sem fé, sem heroísmo, despedaça a justiça e atira com cinismo, a virgem liberdade aos braços da opressão. É uma deusa fatal, quer sangue e atira flores, abraça, prende, esmaga os seus adoradores, embriaga-os de glória e os cerca de esplendor. E esses loucos, depois de feitos de gigantes, a túnica lhe beijam, ardentes, delirantes, e morrem a seus pés, na febre desse amor. Quando Átila, o monstro, o tigre cavaleiro, espumando a correr, calcava o mundo inteiro, a Deus o acompanhara e ria-se, a cruel. Tinha a face vermelha, ardia de coragem, dava beijos de amor na fronte do selvagem, enterrando o aguilhão no flanco do cocel. Era ela que em Roma erguia-se funesta, o ídolo do povo em sempeterna festa, o amor de Cipião, de César, de Pompeu, vergava com seu braço o braço do destino, prendeu nações e reis ao Monte Palatino e, em doida bacanal, depois desfaleceu. Foi de Carlos, o grande, a excelsa companheira, deu-lhe o trono de bronze, a espada aventureira, e o globo imperial, e glórias e troféus. Quando no escuro vale, rolando morimbundo, embocava a trombeta a despertar o mundo, erguia o colo, a deusa, além dos Pirineus. Seguiu Napoleão da França até o Egito, nos mares, no deserto e em busca do infinito, das terras do Evangelho às terras do Corã, dos delírios da Europa aos sonhos do Oriente. Teve medo, afinal, daquela febre ardente. Lá no meio do mar, prendeu esse Titã. Ela estava a sorrir, serena e triunfante, aos pés de Farragú, o intrépido almirante, lá no tope do mastro, enquanto o monitor, em doidas convulsões, das túmidas entranhas, vomitava metralha a derrubar montanhas e do mundo arrancava um grito de horror. Ela estava também, espectro pavoroso, do Amazonas a bordo, ao lado de Barroso, de pólvora cercada em pé, sobre o convés, quando a voz do valente, o monstro, foi bufando, calados os canhões, navios esmagando, a deusa varonil de amor caiu-lhe aos pés. Salve, da guerra a Deus, a arcanjo da batalha, que voas no vapor, que ruges na metralha, que cantas do combate aos infernais clarões, quando arrancas do bronze os cânticos malditos. O céu é fogo e aço, o ar pólvora e gritos, e ferve e corre o sangue em quente borbotões. Salve tu, que nos deste o sonho da vingança, o gládio da justiça, o raio da esperança, e da glória cruenta o mágico esplendor. É para te saudar, quebrame a artilharia, e que repete ao longe a voz da ventania, das trombetas, da morte, o hórrido clangor. Quando ela apareceu no escuro do horizonte, o cabelo revolto, a palidez na fronte, aos ventos sacudindo o rubro pavilhão, resplandente de sol, de sangue fumegante, o raio iluminou a terra nesse instante, frenética e viril, ergueu-se uma nação. www.poeteiro.com www.poeteiro.com